Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo Davi Calisto, com mais uma aula, mais um louvor que eu vou ensinar pra vocês, mas antes se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like e comente galera, é muito importante que você comente porque através do seu comentário o YouTube vai entender que o canal é relevante pra vocês e pra futuros inscritos. Então o seu comentário é muito importante, você deixa, nem que seja um ponto, uma vírgula, mas eu aconselho a você a deixar no comentário o que você gostaria de aprender, porque daí eu vou vendo as sugestões e dentro das sugestões eu vou vendo aí as que são mais acessadas, as que são mais pedidas e aí a gente faz pra atender o maior número de pessoas, mas pra isso eu preciso que você comente, você vai me ajudar e ainda você vai, vamos assim, deixar o seu gosto aí, tá bom? Hoje nós vamos aprender um hino maravilhoso, um hino, eu sou suspeito em falar desse hino, que é um hino que fala muito comigo, uma letra sensacional, uma melodia, um arranjo maravilhoso, magnífico, né? É, então, é o autor da minha fé, do grupo Logos, né? Na verdade começou com o grupo Elo, depois do grupo Logos, eu tô fazendo na versão do Baruch, porque com essa versão aqui você vai conseguir encontrar o playback, você coloca playback, autor da minha fé, Paulo César Baruch, e aí você vai conseguir tocar em cima, você vai ter um playback, entendeu? Eu não tô disponibilizando o playback, mas você consegue encontrar na própria net aí, depois você consegue baixar, tá? Então, lembrando que tanto a parte pra sax alto quanto pra sax tenor, eles estão em dois links, né? Tá, partitura deste e outros hinos para sax alto e partitura deste e outros hinos para sax tenor, e aí cada pasta você vai ter acesso a essa partitura e muitas outras, você pode baixar todas, todas estão disponíveis, tá bom? Pra sax alto, que é o que eu tô fazendo o tutorial aqui, nós temos dois bemóis, porém vai ter bastante incidente decorrente, e vai ter uns fraseados mais, vamos dizer assim, mais chatinhos a gente fazer. Eu não vou tocar ela inteira, galera, por causa das questões de direitos autorais, eu vou tocar uns trechos, aí ensina e por aí vai, tá bom? Mas eu aconselho que você ouça a versão comentada do Paulo César Baruch, que eu fiz a melodia praticamente em cima disso, em cima da melodia dele, que tem a participação do Paulo César também, que é o autor dessa, e o compositor, né, dessa canção. Bom? Então eu vou tocar um pedacinho aqui pra vocês, ó. Falei que ele deu uma chatinha, então, ó. Então vamos lá, vamos passar por trechinho, por trechinho, que o professor aqui, vocês já estão falando, se você está com o professor, imagino vocês, né, mas vamos lá. Então, ó. Fá, 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 ré, mi, fá, sol, fá, dó. Aí, ó. Ré, mi, fá, sol, fá, dó, bemol, que é um si natural, tá? Aí. Sol, opa, meu celular aqui não tocou, mas nem nada, não. Sol, fá, mi, ré, mi. Mi bemol, tá? Lembrando que o si e mi bemol. Sol, mi, ré, dó, ré, mi, fá, mi. Aí. Dó, ré, mi, lá, sol, fá. Dó, ré, mi, sol, fá, fá. Aí. Si, sol, lá, bemol, sol, lá, bemol, sol, fá. Não. Si, sol, lá, sol, lá, sol, fá. Lá bemol, você tem sentido corrente. Aí. Mi, ré, ré, mi, mi. Aí. Mi, fá, sol, lá, natural. Si, lá, sol. Sol, mi, sol, bemol. Então vai ser, ó. Sol, bemol, mi, natural, sol, bemol. Vou passar aqui. Por enquanto, ó. Mi, fá, sol, lá. Mi bemol, né? Lá, natural. Aí, ó. Si, bemol. Si, lá, sol. Ó. Aí. Sol, sol, bemol, mi, natural, sol, bemol. Vai dar prazo inteira, ó. Opa. Certo? Falei com a chatinha? Então vamos lá, ó. Ré, dó, lá. Lá, si, lá, sol. Lá, si, lá, sol, lá, lá, si. Aí. Sol, dó, sol, lá. Aí. Fá, sol, lá, lá, si, lá. Lá, sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, bemol. Aí. Ré, mi, natural, fá. Aí, ó. Sol, fá, mi, natural, de novo. Fá, sol, lá, si, lá, sol, lá, sol, sol, bemol. Ó. Só bemol é o mesmo que fá sustenido, tá? Aí vai ser, ó. Dó, si. Aí. Sol, lá, si. Aí. Fá, sol, fá, fá, mi, ré, mi, fá. Aí. De novo. Dó, si. Dó, si. Aí. Sol, lá, si. Fá, sol, fá, fá. Galera, essa aula vai ficar grande mesmo, tá? Porque esse hino, ele é grande Não é o grande, mas ele é grande Tá? Aí aqui, ó Segunda parte, ó Fá, fá, ré, mi, fá, sol, fá, sol, fá, dó É a parte que entra o Paulo César, né? Ré, mi, fá, sol, fá, mi Ré, mi, fá, sol, fá, dó Deixa eu tocar aqui Ré, mi, fá, sol, fá, dó Ré, mi, fá, sol, fá, dó, bemol Eu ia falar assim natural, mas é dó, bemol Ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, ré, mi, mi Aí, mi, mi, ré, dó, ré, mi Ré, mi, ré, dó, ré, mi Ré, dó, mi, lá, sol, fá, dó Ré, mi, sol, fá, fá Ré, sol, sol, lá, bemol Ré, 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 sol, lá, bemol Si bemol E o Lá natural Sol, Fá, Mi, Sol Sol, Fá, Mi, Sol Sol, Sol, Mi, Sol É Sol É chatinho Sol, aí depois Sol bemol Mi natural, Sol bemol Tocar é mais fácil de só fechar Aí ó Ré, Dô, Lá Si, Lá, Sol, Lá, Si Lá, Sol, Lá, Lá, Si Quase a mesma coisa do outro, né? Aí, Sol, Dó, Sol, Sol Lá, Lá Lá, 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 Si Lá, 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 Si, Sol Deixa eu baixar aqui, deixa eu ver se esse mesmo É É Aí Ré, Mi natural Ré, Mi, Fá Vai Sol, Fá, Mi, Fá, Sol Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol Sol bemol Aí o coro é a mesma coisa, tá? Eu vou pular direto Porque senão fica muito grande Né É a mesma coisa, tá bom? Aí Vai entrar no Glória ao Senhor, tá? É A minha fé Vou fazer o finalzinho aqui, ó Doce Dó, Si, Sol, Lá, Si Sol, Sol Sol, Sol, Fá, Fá Oi Oi Sol, Sol, Fá, Fá Aí vai ser Um, dois, três Fá, Lá, Si, Ré Não, Fá, Lá, Si, Fá Tô seguindo, tá, gente? Aí sim o Ré Ré, Lá, Si, Fá Fá, Lá, Si, Si Fá, Si, Lá, Sol, Lá, Si Fá, Lá, Si, Fá Fá, Lá, Si, Fá Vai repetir, né? Ré, Lá, Si, Si Si, Si, Lá, Sol, Lá, Si Aí o desenho praticamente é o mesmo, tá? Aí o finalzinho vai fazer, ó Ré, Lá, Si, Si Si, Si, Lá, Sol, Lá Si Aí o pianista Só um Um easter egg Vamos dizer assim O pianista termina tocando a introdução da versão original do Grupo Elo Que é a versão original da versão Acho que é a versão original da versão A versão original de 77 Tá bom, galera? Só uma curiosidade E lembra, no começo a introdução eu já coloquei Professor, você não marcou a introdução Porque o pianista, ele toca meio que ad líbio Então você vai ouvindo Porque ele vai tocar Ele não segue um padrão, um ritmo Com, né? Uma postação certa Começa Você vai ter que meio que entender aonde entra Mas você ouvindo, cantando A versão cantada Depois do proibê fica fácil Galera, nem sei quanto tempo tá nessa aula aqui Mas espero que vocês tenham gostado Deu trabalho, vocês viram É difícil, né? E aí, depois que você tiver Conseguir tocar Você pode colocar o... né? Os efeitos E aí, nos demais Tá bom, galera? Então é isso daí Um grande abraço Beijo no coração de vocês Até a próxima Valeu!